Antes de começar a fazer o agendamento online, é preciso ir até a Unidade Básica de Saúde e levar os seguintes documentos. O Cartão Nacional da Saúde, que é o cartão SUS, que é obrigatório, o comprovante de endereço e o CPF-RG. Depois disso, será possível acessar o sistema de agendamento pelo site da Prefeitura. O passo a passo para o próprio agendamento é o seguinte. 1. Entrar nesse site e colocar no login o número do cartão SUS e depois a senha. Caso seja o primeiro acesso, utilize a senha ABC123 e o sistema pedirá para criar a própria senha do usuário. Feito isso, procure por Agendar Consulta, selecione o médico disponível, data e horário e agende. Muito simples. Caso houver algum problema para acessar ou se não houver datas disponíveis para consultas, entre em contato com a Unidade de Saúde.